Galera, voltei aqui com a gravação Porque se eu ficasse lá por muito tempo A gravação ia ficar cheia O cara aqui, ele veio me confrontar E ainda não tava preparado Filha da mãe Esse cara tá até tacando bola de neve Taca, 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 taca Taca esse safado Taca esse safado Ah, safadinho Arrebenta, ele arrebenta Você, Ciro Pro Arrebenta, Ciro Taca, 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 taca Que medroso Tem nem coragem Nossa, Dilobor Beleza, eu vou ir lá no Sky Wars de novo Nossa, carrega do portafo tem Não pode entrar Rainbow, não pode entrar Pode entrar no Rainbow Não pode Não pode entrar Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Bora, bora fazer dupla. Bora fazer dupla. Não, 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 velho, safado. Deixa eu sair rapidinho. Agora é só esperar a passada acabar. Pronto, é isso que você toma. Pra parceiro. Sem importar nem com nada, velho. Pronto. Brian, esse meu amigo. Pronto. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.